Então, ele não tá ali participando, Link e Fox no lugar dele, mas hoje nós temos o Zurdo e o Papita, DDX, Fullback. A equipe da Soul of Dota tá todo mundo, D2, Judas, Forsaken, Ghost, Demolition. Pelo que eu me lembro da equipe da Soul of Dota, na final do Boradota que eu narrei, eu acho que o Forsaken era o Drafter. Ou pelo menos ele ficava na posição ali azul ou rosinha. E o Demolition, pra quem assistiu ou pra quem nunca viu, ele é o solo meio da equipe da Soul of Dota que joga praticamente só com o herói de push. Todas as partidas que eu vi era só o herói que tem capacidade pra quebrar torres bem rápido. Um mítico ali e um dos preferidos do Whiskey, o Jackary, que ele faz na linha do meio, já fez pelo menos 2 ou 3 jogos. O Jackary. O Jackary. Você chegou a já ver alguma partida deles, Forsaken? Do Soft Dota eu assisti uma só, mas acho que nem era Boradota, era outro campeonato, mas foi só um joguinho. Não foram eles que bateram na... que subiram acho que pra final do último campeonato que teve? 10 segundos remaining. Acho que foi da... acho que foi da Megalodon. Ó, da... da Megalodon quem foi a campeã foi a Isorus, né, contra... É, eu lembro desse nome, Soft Dota, eu lembro que eles ganharam algum jogo que ficou meio expressivo na época, foi não faz nem duas semanas. Então, eles ganharam a última edição do Boradota. Pode ter sido, então, é... Pode ter sido, então, é... Foi... agora contra quem foi? Galera, a idade vem chegando, a gente vai esquecendo as coisas. Foi a equipe que retirou a... É muito campeonato, é muito campeonato. É, muito campeonato. Muita coisa vai acontecendo, mas o Soft Dota... Ah, isso mesmo, eles... eles tiraram a Isizone, não foi? Não, eles... Oh, well. Eu acho que foram eles que tiraram a Isizone. Boa pergunta, a gente pode ir checar daqui a pouco. Mas foram eles que tiraram, não, Isizone. Mas eles jogaram muito bem, foi... foi uma equipe que deu o trabalho... Ah, foi contra Bro Gaming que eles jogaram, isso, boa, PDS. Então, foi Solo of Dota contra Bro Gaming Code. Tiveram jogos bem equilibrados até pelas duas equipes. E o que eu achei mais interessante, né, de novo, falando da Solo of Dota... É essa estratégia e essa característica que eles gostam... Que são heróis que conseguem puxar, pelo menos jogando do Demolition. Eles tiveram tempo aí pra assistir jogos, né, de outros campeonatos. Talvez tenham se adaptado e podem fazer uma linha um pouquinho diferente. Aparece Invoker do lado, então deixaram escapar o mítico Invoker do DDX. Aliás, ele tinha os dois, né, ele tinha Invoker e Storm pra escolher. Solo of Dota já responde direto com o Viper. Eu não sei nesse jogo, mas eu sei que o DDX é suporte. Ele vai jogar de suporte? Faz um tempo já que ele é suporte. É, então, as últimas partidas... Desde o... sim. Na própria final da Megalodon, a maioria dos jogos ele jogou de suporte, mas quando escapou o Storm pra ele, eles colocaram ele na linha do meio, com os mesmos jogadores. Aliás, caí ele. Talvez eles até deixem ele no meio, esse jogo, porque... O Link Fox não é aquele... aquele jogador de mídia. Ele é mais suporte mesmo. Como ele tá no lugar do Neidara... E ficaria a mesma coisa, o DDX meio, o Link Fox suporte com o Papita... E a Solo of Dota fazendo aquele típico pique BR, né? Brasileiro que gosta muito de jogar sempre com... com o Viper e... e abusar um pouquinho do... do roaming jogando bem ofensivo. Viper, Mix, Trinch. Dá o sustain, vai pra cima, recua, briga. E você que tem as informações da equipe da Isoros, sabe dizer o porquê que eles mudaram a posição dos jogadores? Ou não tem muito, é? Antes, antes, antes do The International, eles já estavam bem chateados com o time deles. Eles já estavam meio que... meio que com briguinha com o Papita, porque ele não quis ir pro bootcamp, foi dando desculpa... E aí eles não treinavam nada, então eles estavam bem assim, eles não conseguiam entrar em campeonato BR nenhum, porque ou não deixavam, ou não tinham contato pra isso. Aí foi quando eu comecei a ajudar eles com essas coisas. Mas foi insatisfação do jogo deles, acharam que eles estavam fracos e decidiram que mudar era melhor. Decidiram... porque, assim, muita gente... igual a Revenge era antes o Smash mais 4, muita gente chama Isoros de DDX mais 4. Só que eles começaram a não querer mais ser um time onde um jogador carregava, então eles quiseram equilibrar um pouco mais as lanes deles. Aí o DDX foi pra suporte, ele mesmo se ofereceu. pra jogar suporte. E fica... fica bem legal pra equipe, pelo menos em um dos jogos da finais, é o fullback que era carry, virou... teve partida que ele jogou de suporte junto com o DDX. Sim. Então eles deram uma mexida boa. E teve a partida lá que o DDX tava de Rubik e o fullback de Earthshaker, que os dois simplesmente ganharam o jogo pra Isoros. Rotações muito cedo, pegaram níveis muito rápido. e não teve nada que a Union Game conseguiu fazer naquela partida. Então é bem legal e ainda dá essa oportunidade, né? Se sobrar um Invoker, se sobrar um Storm, ainda pode colocar ele na linha do meio. pra fazer o que... já tá fazendo muito bem. Sim, sim. Bom, Isoros faltando... último suporte pra eles, alguém pra ajudar talvez um pouco esse Witch Doctor, Trench Protector, que tá do outro lado. Trench Protector e o Trench Protector, eu acho que comba muito bem com o Witch Doctor. Trench pode ser off, o Trench off ou o Nyx off. Não, 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 digo, pela equipe da Isoros, algum outro suporte pra combar com esse Witch Doctor. Nossa! Ogre Mage. Imagina. Bem interessante aqui. considerando que o Viper tem uma grande resistência mágica e o Ogre é um puro Burst, que não faz nada sem mana e o Nyx vai cuidar, vai tratar, né, de tirar essa mana dele, eu acho um pick bem ousado. Eu acho um pick bem ousado. Ogre Mage. Então, o Lycan e seus quatro ints protegendo. Ogre Mage, ele é interessante com alguns heróis que precisa da velocidade de movimento, velocidade de ataque, mas o Lycan não é um cara que eu vejo, assim. Ele vai ficar grande, né, com o Ogre. Sim. Mas? Ah, você pode dar um boost nele, mas não tem porquê você focar um herói só pra dar Burst, porque o Ogre é um herói bem suportizão, assim, de colar no teu herói e de ficar colado, né. Tipo, por exemplo, o Omni-Night. Ele não é um cara que vai rotacionar 100% e vai fazer toda a diferença. 10 segundos remaining. Interessante. O back? Ah, não vai ser ele carry, vai? 5 segundos remaining. Não, o fullback tava jogando de suporte junto com o DDX. Mas dessa vez parece que eles passaram o 4x do seu suporte. Ah, o Pitta sempre foi suporte. É que agora eles ficam trocando o tempo todo. O Link Fox vai de live, interessante. Eu não acho o Link Fox jogador tão forte assim como o carry. Ele tem um suporte melhor, na minha opinião. Tá tudo definido. Essa daqui que é a primeira partida. Todos os jogos nessa fase de grupo da Bora Dota Star são melhor de 2. Então, como melhor de 2 não existe, é jogo de ida e jogo de volta que vai somando ponto pra depois as equipes passarem para a próxima fase. E como eu tinha comentado, a equipe da Soul of Dota, o Demolition, que é um jogador que só pega herói de push e ele consegue executar muito bem. Acho que Lonnie Druid encaixa bem nesse papel, como um herói pra puxar e quebrar torres. Na real, sendo bem sincero, a gente vê esse pique e lembra do pique do meta do primeiro semestre de 2013. Eu, pelo menos, só consigo pensar nisso olhando isso aqui. Ruff e Nix, só que Nix fazia suporte na época. Scylla, Viper e Disruptor. É, pique do primeiro semestre de 2013. Era como um zaço ter isso. Só o Ruff, né, que não aparecia tanto, assim. Ah, pra time que usava, sabia usar, ele aparecia até. É que era mais comum antes, o Nix é suporte, então geralmente é um offlane diferente. Como um Darkseer ou um Clock. Ou até uma trilha avançada com o Jugger, por exemplo, eu lembro bastante disso. Jugger, Nix e mais alguém. Bom, pela equipe da Soul of Dota, nós teremos Ghost jogando com o Tree Ant Protector, Forsaken com o Nix Assassin, Demolition com o Lone Druid, tá escondido aqui no meio da floreta, nossa, todo mundo escondido. Judas também, o Tridor. O que é aqui? Ali jogando de Disruptor e por último, cadê o amigo, o D2 jogando de Viper na linha do meio. E pelo outro lado, nós teremos fullback com o Ogre May de suporte, saindo já level 1 com o Incendiary, não pegando o stun. Ele vai querer focar no Harass, talvez uma dual na linha do meio. É interessante isso. Bom, nós teremos... Eu acho que... Mas pode comentar. Eu acho que é igual o conceito de CM aqui. A CM você pode ter ou o Congelar ou a explosão... Talina pra você parar. Ou seja, ou você pode ter uma skill que vai dar slow por 4 segundos, ou uma skill que só vai prender por 1 segundo. Aqui é o mesmo conceito. Ou você prende por 1 segundo e meio, ou você tem 5 segundos de 20% de slow pra você correr atrás, enquanto dá o dano por segundo, que seriam 20 danos por segundo. Acaba compensando mais, dependendo do seu time, esse Incendiar. Então, parece estranho a princípio, mas na verdade faz muito sentido. Bom, então... Fullback ali, DDX jogando de Invoker, Link Fox com o Lycan, Zurdo indo pra offlane com esse Darkseer, e Papita com o seu Witch Doctor. E... Outro... Câmera. Nossa, por que minha câmera travou? Ah, ufa. Pronto, voltou ao normal. O Witch Doctor saindo da base com bota de velocidade, tango e poção da clareza. E o Ogre Maid um pouquinho mais devagar. E a mesma coisa pela equipe da Soul of Dota. Várias equipes têm feito isso, né? Deixado um suporte sair com bota da base. O Triant Protector também. Ghost já tá saindo com bota. Apesar de que ele é um herói de combate corpo a corpo. É, tá sendo até bem comum a gente ver aquele Triant, aquele Trinch, né? Do Lamb dele saindo com bota, focando a primeira skill. Achei aquilo absurdo. Foi no jogo... Eu não lembro qual jogo era. Era DK contra Vich Gaming, acho. Talvez o Skit tá aqui quietinho, vai lembrar disso. O... Trinch Protector, que começa com... Na verdade, com Slow, né? Depois da Forma da Natureza. Foi um jogo que ele deu muita falta na primeira. É, não. É a build de derva daninha com a Forma da Natureza. E você pega um, dois pontos só da Armadura Viva. Quem fazia muito isso... Se eu não me engano... É... Alliance. Seus suportes. Ou ID. Acho que o PPD. O PPD. Fazia muito isso. Ele ficava invisível logo do início. E virava uma Ward ambulante procurando por kills. É absurdo. E é absurdo... Se bem que ele não ia pro nível 4 da Forma da Natureza. Isso que nem o Lan fez, né? Foi bem interessante naquele jogo. E olha nessa partida. O que que a Soul of Dota vai arrumar? Forsaken tá indo pra... Lá pra linha de cima. Ele vai tá empeitando o Lycan sozinho. Os dois times tão fazendo a mesma coisa. E tem... Mas tem três ali. Até o Demolition tá ali com o Urso. Será que eles conseguem matar? E tão indo pra cima do Link Fox. Ghost com essa botinha tentando pegar. Forsaken errou o empalar. Ghost, a erva daninha vai bater. Mas o resto tá muito longe. Judas, será que tem a distância pra conseguir mandar o Link Fox ali pra trás? Forsaken tá conseguindo bloquear. Better Body Block que ele tá fazendo ali na frente. Agora ele vai acertar o empalar. Não, vai continuar bloqueando. Vai ser o First Blood pra equipe da Soul of Dota. Eles abandonaram por enquanto a linha de baixo. Mas conseguem fazer esse First Blood bem inusitado. Five Man do outro, talvez? Puxar a torre logo de cara? Não, né? Já desceram. Não, Five Man é... Não dá muito certo, Five Man. Ah, tem Viper, tem Lunidruid. Tem Druid Protector. Daria pra forçar a primeira torre. Eles tiram muito nível do Lunidruid. É, que daria pra forçar a primeira torre. Pelo menos com dois minutos, né? Mas... É, preferiram descer e... Tem que taparar essa Trelane aqui embaixo? Tô num nível dois já. Isso é o problema, né? E vão quebrar a torre muito rápido. Pé, e eles vão tirar aqui o... O Lordo já arregaçou a... Depois ali as Crips. Ah, era, o bot caiu. Dois minutos de jogo. E eles gastaram a fortificação, hein, quebrou a Soul of Dota. E olha agora, Full Back foi visto, uma erva daninha nas costas dele. Impalar dessa vez conectou. Judas tem ali o Relance, manda o Full Back no meio. E aí... Ou seja, parcialmente controle de Jungle... Com a farm protegida. Vai ter que manter o Ward na lane. Manter o Ward na saída da T1 deles e o Ward no Hill. Pra poder... É, se eles avançarem uma Ward por aqui já, já tá meio bom. Só que eles têm uma Ward ainda, deixa eu ver aqui. Tem, tem uma Ward no Roof. O Rick vai fazer exatamente isso, ele vai dar avançada. É. Exatamente isso. Não tá tão ruim assim. A vida deles não vai ser tão difícil. O Zurdo tentando puxar a linha ali de Crips por trás. Ligagem de surpresa, Judas. Tá trocando tapa ali com o Zurdo, mas a Carapaceônica dá muito dano. Agora vai soltar um choque do Trovão. Erva daninha, conseguido recuperar um pouco. Forsaken bate o Impalar. Ghost, mais um tapa, consegue matar. Ele deve cair pra maldição ali do Witch Doctor. Não, Papita só no tapinha mesmo consegue matar. Papita vai conseguir correr. Eles conseguem matar mais um. Forsaken fica vivo. Agora vai ter que correr atrás um pouquinho do prejuízo. Recuperar um pouquinho o farm. E eles estão dando prioridade pra colocar níveis no Lone Druid, né? Ao invés do Nix Assassin. Olha que interessante o DDX no meio fazendo uma build de Exhort Wax. É antigo. Oi? É um negócio que você não vê nunca. Sim. Ele colocou, já colocou a lacridade ali pra ter mais dano na lane. Olha. E olha, tá indo pra cima. Raio solar conectou no Viper. Mais um tapa. Rotação do Papita. Deu certo. Ele continua colocando prejuízo. Quanto dano tá batendo? Esse invoker é um double kill pro DDX. A lacridade deu 40 de dano, mais o Uivo deu mais 14, 14 de dano, né? Ele basicamente pegou uma runa de dano duplo. Não foi ruim, não foi ruim, não. E pode tirar o Mamidas daqui a quê? Um minuto. E olha o Papita com uma runa de ímpeto, encontrou o Judas ali e falou. Aqui não, traidor. E matou ele. Estão indo agora atrás do Forsaken. Amaldiçoar bateu na cabeça. Zurdo correndo. Tentar dar um pouco de dano ali com a sua carapace iônica. É o suficiente pra amaldiçoar. Armadura viva bateu. Tirou 103 agora. E finaliza ainda o Papita. Quanto dano deu esse amaldiçoar? Tá em que nível? Tá nível 3. Detalhe, detalhe. Olha o ouro do Papita. Ele tá com 2 mil de ouro. Cara, tá rico. Ele tem o segundo barco patrimônio do jogo. É porque ele tem 3 kills. Ele tem 3 kills. A torre, ele deu last hit na torre e duas assistências. Blink. Midas. Imagina se ele fosse um Lion. Midas, com certeza vai Midas. Imagina se ele fosse um Lion. Ele teria tipo uma Dagger. Ele teria uma Dagger em 5 minutos de jogo. É Midas. É Midas, é sensacional. Ele vai pegar o nível 11 muito cedo. Vai vir muito rápido esse nível 11 pra ele. Ele tá feito nesse jogo. É, parece que aquele First Blood agora começou a sair um pouquinho caro pra equipe da Soul of Dota. A equipe da Isra soube aproveitar muito bem o tempo que eles tiveram lá embaixo. Zurdo continua na linha. Lá em cima eles conseguiram matar o Urso. Não o Lone Druid, mas o Espírito Urso caiu. Então 300 de ouro pro... Que foi pro Link. Foi pro Laika. Mas você vê ele matando ou ele caiu só? Ele matou. E olha pra pita com essa mão de Midas. Um suporte com bota e mão de Midas aos 6 minutos. Sim. Ele pode pegar nível 6 e acabar a Chastin Fight. Cadê nossos stats agora? Pra ver quantas partidas de competitivo um Witch Doctor fez mão de Midas e o tempo médio. Em menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos. Não, eu acho que é o Midas mais rápido. Essa é a Midas mais rápida acho que da história do Witch Doctor. E olha, o Demolition vai morrer com 3 pontos no amaldiçoado. Chegou outro kill. Outra finalização. Level 6 pra ele com 6 minutos e 30 segundos. E o Zurdo lá embaixo. Batendo um pouco no Ghost. Vai tomar um relance. Judas ajudando um pouco. Ele tem o Anel da Alma. Vai ter o surto daqui a 1 segundo. Ele vai pra cima. Aí é complicado. E agora lá em cima vão conseguir levar a torre. Aparentemente. Link Fox. Level 6 com o Lycan. 3 pontos no lobo. Full Back com o suporte. Level 5. Quanto que estão os suportes ali? Ghost. Level 3 do lado da Soul of Dota. E o Judas. Level 4. E o Demolition. Tem o Urso por 20 segundos. É, ele tá tomando um belo sacode ali no top. No top. No top. No top. Vai tirar Midas dele. Mas assim. O Papita tá olhando e falando. Rapaz, eu tirei a minha. Faz tempo já. No top e no top. Das duas, cara. E no meio eles tão loucos. Nossa. É, ele tá sendo visto aqui. Ele tem uma Ward ali que tá pegando ele exatamente. Olha. Agora vai pra cima do D2. Deu uns tapas violentos em cima desse Viper. Ele colocou só um ponto ali no X pra ter essa lacridade. Ó, Midas só apareceu uma vez. No Witch Doctor. E foi com 10 minutos o jogo. Então essa é a Midas mais rápida do competitivo de Dota 2. Pra Witch Doctor. 6 minutos. Na verdade ele completou com 5 minutos. Foi 5 minutos eu acho que 40 né. 5 e 40, ou 5 e 45. 5 e 40. Isso porque ele andou 20 segundos até a base, né? Se não, ele teria feito antes. Talvez pra suporte essa tenha sido a mais rápida Será que não? Eu acho que naquela época Que a mão de midas tava barato ainda Quando CM fazia isso Mas ela saia com 7, 9 minutos Ela demorava, olha o Papita Olha o Papita, ultou ali pra cima do Coast Foi muito cedo Ele deveria ter esperado a mana Mas conseguiram matar o Viper Perder DX agora vai ser mandado pra trás ali Ele vai conseguir ficar invisível Ele vai dar mais um tapa Bom, Papita mata o Judas E agora sim, amaldiçoou o Ghost Dois tapas nele Precisa de mais um Amaldiçoar vai bater pra conta agora Pronto, 102 de dano Tá nível 4, tá nível 4 Ele tá com 1 700 de ouro Tão tentando pegar o Demolition Link tomou uma garras entrelaçantes Fullback tá batendo, TP tá chegando Demolition ainda tá aguentando a porrada Judas já tem o Relance Não, mas belíssimo campo cinético pra ele Mas o Demolition vai acabar morrendo Fullback vira Bate com o enrajado pesado na cabeça Os dotas O ogro é tanque, cara O ogro é um suporte bem chato de você matar Ele tem 7 armaduras nível 1 Esse jogo ele tá com 8 armaduras Mas ele vai morrer Agora ele vai morrer O negócio do ogro é que ele deveria ter mandado o urso E ficar do longe Mas ele foi atacar com os dois E se deu mal o Demolition O jogo tá no ponto do GG Quase Quase, quase, quase A gente tem um Doctor com Threads, Midas O Andy Sinceramente eu nem sei porque ele foi Threads Ele poderia ter feito Agnes direto, cara Agnes direto, é Daria muito mais status A mobilidade não muda A move speed não muda E a attack speed pra ele, sei lá Não, ele poderia É, realmente Mas se ele continua nesse ritmo Ele tira uma Adonis por 20 minutos Antes, 15 minutos Nesse ritmo Nesse ritmo com os 20 É, mas acho que Eu acho que ele vai começar A matar mais agora, cara Nem pegou a cura Ele tá modo Full killer O cara tá full kek É, tá full kek Tem Mix Assassin do outro lado Eu sou o doutor assassino, cara Ele é o segundo maior patrimônio do jogo Ele tá com 4.200 Ele tem mais que o Laika E olha o full kek Ele nem tá formando Ele tem 6 best hits Conseguiram stunar Raio solar também conecta na cabeça Forsaken tá ali Ele tomou um vácuo Vai conseguir empalar Acabou errando o empalar Continuam indo pra cima do Demolition Casa entrelaçantes No momento certo ali Em cima do Zurdo E ele vai morrer Full kek vai voltar pra cima Mas veio o TP de todo mundo Toma um micro relante E agora a equipe daí O Zezerus perde 2 Estão indo muito longe Mas lá em cima Vão conseguir matar o D2 Não é desesperado Pronto, papita Impatível Olha esse bairro Olha esse doctor Mas ó Sinceramente não serviu pra nada Esse contorno do poder Na mão dele O amplificador de pontos Teria sido muito melhor Radiant Top Tower Está sob ataca É um anti-doctor de Midas Foca Deixa ele fazer aquele pão Pensa se divertir Bom, mais 11 minutos de jogo Uma vantagem de ouro De quase 7500 Vantagem de experiência De 5 mil Pra Iserus Radiant Top Tower Está sob ataca Radiant Top Tower Cadê o patrimônio do fullback? Alguém roubou o patrimônio dele Mas tudo bem O resto da equipe tem Mid consegue matar Almôndega Flamejante Ali na cabeça do Forsaken 12 a 7 No ritmo que tem no jogo Papita poderia ir pra uma Dagon Melhor que Agonis Eu pensei nisso No primeiro item Mas se ele não conseguisse Terminar o Snowball Não ia ser tão bom E assim Ele tá forte Mas eles não estão dominando o jogo Se ele terminar até 15 minutos Beleza Se não depois disso Eu volto na Agonis E como o primeiro item Poderia ter sido bacana Mas a Midas Tá dando muito mais experiência Do que a Dagonia Iria dar Sim, sim, sim Então Provavelmente a Midas Foi bem melhor Uuuuh Batou Batou Eu fui olhar e falei Tá sem o Malenite Opa Olha o Gold Olha o Gold Pro Forsaken Um stunado Será que ele sai dessa? Não tem como sair dessa Ele vai tentar se negar Pros Creeps do Mato Ah, deu 800 de Gold Pro Forsaken Nossa Forsaken Você que vai tirar o que com isso? Uma Blink quase Ele vai pra Dagger Ou pra Dagon Blink, Blink, Blink Dagon Poxa, Dagon agora Pra destruir esses Heróis do outro time Todo mundo com vida baixa Também já tem mecanismo No No Zurdo Bom, Bota Arcana aparecendo É Cajado da Força No DDX Tá indo Pra um Bracelete De De Mordijan Com o Lykan Esse tá quase completo É uma Vlad E o Mordijan O cara quer ser da teamfight O cara quer ser Pra que unidades E olha lá no meio Forsaken vai ser pego Almôndega Queimando um pouquinho DDX Mais um tapa Não conseguiu Agora D2 Aparece Ulta na cabeça dele Mais um tapa ali Vai conseguir matar E cai na conta do Ghost Desse Tree Do Tree Ant Protector E Fullback Quer ir pra cima Multicache Duas vezes Cara Paciônica Vai mandar pra trás Mas o Zurdo Tá ali Vai bater o vácuo Vai tentar trazer Não Zurdo desistiu Agora vai tentar correr Trocando tapa Fullback Ainda indo pra cima Mas ninguém tem mais mana Da equipe da Da Azeros Fullback ali Tá zerada Demolition Tentando se manter Próximo Da equipe da Azeros Em questão de patrimônio Ele tá com 4600 Ainda Mil Atrás Quase mil 900 atrás Do suporte Do Witch Doctor Que agora Tá com O amplificador de pontos E olha o Forsaken Vai tentar pegar o Zurdo Queimou a mana Vai empalar Tomou o casco Hum Que blink Casco vai longe Casco pega Mas não tem como Não dá pra dar dodge No casco? Não Ele vai atrás Pega Tá invisível Só invisível Ele pega até Na Na névoa De combate Na fog O que foi O que foi Que trouxe O Witch Doctor De volta Pro Dota Esse pegar Na fog Invisibilidade Quem é? E lá no meio Vai tentar pegar o Papita Papita tá trocando Ali Com o Forsaken Vai pra cima Vai dar mais um tapinha Amaldiçoar Teve o dano suficiente Pra matar Amaldiçoar bate muito pesado É absurdo Tá ali ó Coturnos Batendo mais rápido Essa foi a vingança Por ter matado Papita mais cedo Ele falou Eu vou voltar pra te pegar Dyer's top tower Está under attack Ele vai tentar pegar o D2 Lá embaixo Ele tá debaixo De uma T2 Só que ele vai voltar pra farmar DDX tá ali na frente O que que fez recentemente O Invoker Foi da equipe da Cloud9 Boney 7 Com o Invoker Focando Andar Fantasma Gankando pelo mapa Com sua Orquídea Tem uma galera Que faz isso Muito chato Aquele Invoker de Haste Pelo mapa todo De repente Aparece do seu lado Explodindo Estão puxando agora T2 15 minutos de jogo A vantagem de ouro Ultrapassa 12k E a vantagem de experiência Chegando em 10 mil E o Link foca Lá no meio Sozinho É engraçado Esse Invoker Quando ele tem Radiance Do servidor rosto Invisível E queimando Todo mundo Ah cara Depois que eu vi O Shadow Fiend Do Mushu Hoje de manhã De Meccas Eu não duvido De mais nada Olha o Forceaken Indo pra cima O Tovon Conseguiu matar o DDX Ele tá controlando Todo mundo Ainda tá vivo O Ultimate do Sculptor Tão tentando ir pra cima Do Papita DDX ainda tá vivo Papita vai acabar morrendo Ele já bateu A mal do Suplar Ele vai dar o TP Meccas Ele consegue voltar Pra base E tá vivo E agora é o Zurdo E o Fubek Os dois que estão ali No meio Zurdo vai acabar morrendo O Fubek Consegue matar o Ghost Consegue levar Esse Trange Protector E agora ele pode De todo mundo Não Forthaken ali O mestre do Body Block Bloqueando mais uma vez Desde o minuto 1 Do jogo Levam dois Da equipe da Isaros Mas não conseguem levar O Papita Não conseguem levar O DDX Vai salvar Realmente A Meccas Desse Viper Saiu Papita Tacou a Jogani Pô Tá meio 15 de ouro Vai sair com 20 mesmo Nossa Tá rolando um show De ping Aqui ó Nossa senhora É pro DDX matar ele Pro DDX matar ele Me errou Os argentinos Falando DDX Para de Boludo Boludo Melhor xingamento Pô Nisso que Neidara Que não tá jogando Que ele tá dormindo Na casa do Dudu Né Sim Não Ele tá na casa Do Manuli Manuli Ah Ele não tá no Dudu Não É mas o Dudu Falou que ele não tá jogando Que ele tá dormindo Agora Tá cansado Viu a Argentina Ganhar da Bosnia Foi a Argentina Ele ia ficar Pra Copa toda Ou um jogo só Olha Ele me pediu Abrigo A semana que vem Inteira Acho que ele fica Até a Copa Acho que ele fica A Copa inteira E olha o DDX Indo pra cima Do Demolition Armadura Viva Salvou ele Onde que vai Esse papito Ele vai até A sua morte É vai até a morte Agora ele foi O Zurdo falou Relaxa que você tá Com o surto aí Nas costas E ele acreditou Nem sempre acredita No seu offlane Link Fox lá em cima Vai querer pegar o D2 Já soltou os lobinhos Tem um entregador Gastou o ult E agora é ir pra cima Viper contra a Lycan Vai utilizar a Mechas Tentar salvar Armadura Viva E agora O Raio Solar Conecta Do DDX Pois ele teria sido Muito boa Pro Papita Na verdade Além da Agonis Era uma BKB Ruxada Porque ele tá Tomando relance Tá tomando Empalar Se ele tivesse uma BKB Seria muito mais fácil Pra ultar Não seria tanto Dano quanto com a Agonis Mas garantiria o ult dele Já tá de Midas Ele vai conseguir Pegar o level 16 Relativamente rápido Pelo menos Demolition Pegou o dinheiro Do Nica Sagrada Burning Fox foi pra uma build Meio que nada a ver Mais um Raio Solar Utilizado Acertou o Ghost Acertou o Judas DDX tá Atrás das linhas inimigas O Link Fox voltou Pra uma Necro Depois da Do Armlet Não faz sentido Nenhum A build dele Ele foi pra uma Garrafa Ele foi pra Bordidia Ele foi Svade Não fez Cochão Mentira Ele fez agora a pouco Ah cara Assim Vlad e Armlet Beleza Mas daí você vai BKB Se não vai Necro Acho que eles falaram Ô Link Para de zoar Vamos terminar esse jogo Faz uma Necro 3 aí Vamos puxar Bora G2 Exato É uma vantagem Muito grande Da equipe da Iseros Ultrapassando 15k Daqui a pouco Na casa de 20k de ouro 10k de experiência E o patrimônio É absurdo 11 mil no Lycan 10 mil no DDX E olha agora Forsegan vai ser pego O Raio Solar Vai conectar na cabeça dele Fullback Voltou pro mesmo lugar O Impalar Errou Forsegan Continua queimando Mais um stun Na cabeça dele E um tapa Do DDX Pra conseguir matar D2 Indo pra cima do Fullback Gastou o ult Mas cajado da força Conseguindo salvar Zurdo Vácuo pra dentro Da parede Ele continua ali no meio Ele tem a Mechas Agora utilizou Super Crescimento Mas Almôndega Caiu Almôndega tá queimando Coach vai morrer E lá vem Papita ali por trás Amaldiçoou a cabeça Já são 3 mortos Agora da equipe Da Soul of Dota Vão focar esse Espírito Urso Ele também não vai conseguir Taí dali Ele tá pegando fogo O DDX vai pra cima Garante 300 de ouro pra ele Enquanto isso Do outro lado do mapa Lykan vai elevando Uma T3 sozinha Pessoal pra quem tá perguntando Quando começa o TI Dia 8 de Julho Demora Calma Ah Aperta o cinto aí Calma aí Aliás é a 7 de Julho Dia 7 de Julho é o play-in Segunda-feira É o Não é dia 8 Que tem a primeira partida A classificação É dia 7 ou dia 8 Dia 7 ou dia 8 Eles podiam convidar gente Pra ir pra lá Convidaram até o Hill Boros Esse jogador Da E-Hug Convidaram ele É que ele virou Meio que narrador agora Ele é comentarista Na verdade Ele tá comentando por quem? Faz um tempo já Que ele começou É Então exatamente Ele tava comentando Com o Ares Hipp Com o Kotelguy É o High Ground Sim Que agora é o A gente vai ter uma surpresinha Bonita pra galera Pro TI Acho que não precisa ir pra lá não Ah Ah É É Acho que a gente vai fazer o The International Na casa dele Vai trazer todo mundo Pra casa dele A gente vai tá narrando De repente Pumpen Comenta aqui com a gente Fala o que você achou Dessa partida É claro cara Você acha que não Parece que o espírito urso Se tivesse usado a onda de frio No urso Ele teria matado Ele gastou no Demolition Gastou no Demolition Então E o jogo tá naquela assim Eles não tão perdendo A Isul Eles tão muito na frente 25 mil de ouro Mas Eu ainda diria Que existe uma pequena chance Da SD virar É difícil Mas tem uma pequena chance De eles virarem O problema Eu acho que depende Da Isul Entregado Que da SD virar É É É verdade Eu pensei que o Viper Tava maior Eu olhei o Viper agora É não O Viper Ele tá com 4200 de patrimônio Eu pensei que ele tinha bota Já tinha uma BKB encaminhada Não Ele só E for taking Agora a raio solar Não conectou na cabeça dele Vai cair Papita tomou o relante Mandaram ele pra trás Ele não tem o casco Por 8 segundos Botaram o urso pra voar Mas ele ultou ali Super crescimento Conseguiram matar o Papita A equipe da Soul of Dota Tá com a vida baixa Espírito urso Tá sendo controlado Estonado Vacuum pra cima dele Ele tem o espírito Já Chamou novamente Zurdo no meio de todo mundo Mecha sentando Mantê ele vivo Mas consegue matar E olha o Demolition Indo pra cima do fullback O urso mastigando Agora Vai conseguir matar? Não Mas DDX tá solto no meio de todo mundo E agora ele vai morrer Mais um tapa Queima de mana Não Como que ele ainda tá vindo com 17 pontos de vida E agora morre Linkfox correndo Só faltou Forsaken Mais uma mordida ali do lobo Bom Crítico de 445 Ele garante um triple kill Um team wipe E um buyback do Forsaken Pra não perder Mais uma T3 Mas eles não tem fortificação Necro level 3 ali Batendo que nem o maluco Esse guerreiro necronômico Um buff do fullback E os necronômicos fazem estrago Olha que alucinado Guerreiro necronômico E esse daí Tá com vontade de fatiar a torre É o ogro né cara É o ogro É o ogro Sede de sangue Sede de sangue Sede de sangue dele É muito, muito, muito grande E ele tá focando Olha o tamanho desse bicho Olha o tamanho desse bicho Olha o tamanho disso Linkfox tomou o ult Empalado Ele vai acabar morrendo Fullback também Não vai aguentar isso daí Mas eles levam duas linhas Aliás O guerreiro necronômico Com o buff do fullback Levou duas linhas Pera Achei uma piada muito ruim Lá vem Prepare A sede de sangue desse necro Tá tão grande Tá tão grande Que tá quase do mesmo tamanho Do Edward pela Bela Peraí todo mundo Peraí que a gente pode Quicar o skit do TS Peraí que o Que o contrato do skit Tá chegando ali Tá chegando Contrato Tá pra ter nota E ele lobou Olha o lobo 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 correndo atrás Vai conseguir matar Não Teve que utilizar O campo cinético Mas lá vem o raio solar A demolition Deu a paradinha E pronto Não morreu E o urso dele Já morreu Três vezes O cara tem o set bacana Do urso babão Ali É o urso babão Aquele urso Da forma de onyx Lá Bom E agora Com duas linhas destruídas A equipe da Soul of Dota Pensando aí Num cenário muito bom Viper Cresce Viper vira tanque Ele fecha uma tarraça Fecha alguma coisa Mas o DTX falou Não vai fechar É nada Judas morto Cajado a força Usado por ele Já veio Papita ali Ultou Kikando A demolition Kikando em todo mundo Mas o super crescimento Conseguiu brecar ele Papita agora Tá brigando Pela sua vida Vai acabar morrendo DTX também finalizado E lá vem o raio solar Agora E É o melhor buyback Agora que o invoker Poderia ter Ele que tá com duas botinhas Porque Ele já vai pra linha do meio Bota de teletransporte Apareceu debaixo do D2 O Viper falou Aqui não Rapaz Tentando zonear Tentando colocar ele Um pouquinho mais longe Já tá com a onda de frio Cadê a linha O fullback É o único que tá mantendo ali O seu time na linha Tentando puxar aos poucos E o DDX deu um buyback Tá controlando ainda Com o tornado O urso indo atrás O urso quer pegar Espíritos forjados Conseguindo bloquear Pelo menos um pouco Fuso eletromagnético Não queima nada O Link Fox fez Rochan Fez Rochan e ele tá com uma tarrasca É se ele fizesse uma couraça De combate Ele arregaçaria E pô Descobriram a nossa surpresa do TI Bota o Pocotó pra dançar Anitta Poxa 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 Dancinha do Elano Aí errou É não, não Na verdade é o Pocotó E o Poca Que vão dançar Anitta Com o PDS de fundo Ia ser muito louco O PDS vai fazer um cosplay diferente O primeiro dia vai ser o Mario O segundo dia vai ser o Luigi Depois vai ser o Mario Depois vai ser o Haluigi Eu vou pintar o boné dele Vermelho, verde, amareno Pronto Aí tem todo mundo Bom, a equipe da Isaros com 26 minutos Vantagem de ouro de 30k E agora eles vão pro push final A equipe da Soul of Dota Tá um pouco na corda bamba Bem na corda bomba Ghost Blinkou Super crescimento Talvez um pouquinho cedo Papita Mas um belo útil do Disruptor Conseguindo controlar ele O D2 parece que vai acabar morrendo ali Link Fox Mastigando todo mundo Zurdo ainda Tá vivo Fullback tá vivo Belo controle ali Já vem Almôndega voando E agora eles vão dar um Team Wipe Demolition Mais uma mordida ali Triple kill pro Link Fox Double kill pro DDX E GG chamado Essa que é a primeira partida Demoraram um pouquinho pra entrar Mas eles foram construindo o caminho A equipe da Isaros Ao longo desses 27 minutos Papita 2 Strong Ah cara Witch Doctor Se mantendo pop O patrimônio dele terminou o que? Quarto maior patrimônio do jogo Por 800 de Gold Ele não é o terceiro É Eu só fiquei triste Que ele morreu muito né Poderia ter feito um papel melhor Ele não Essa Agariz não fez muito por ele não Ele tava fazendo a BKB Depois né Mas A Agariz não fez muito por ele não Ele fez mais com o Alde Suar Do que com o Hult É O negócio foi que Depois que ele tirou a Gunny O Hult sempre lutava e segurava ele Então Das 5 que ele morreu 3 ou 4 foram assim Meio controladinho Ele Uta Depois o Ruf cancela Ele realmente fez muito mais Faltacionando E ele que mesmo com mão de Midas Terminou um nível abaixo do fullback Eu vou pegar o BKB